E o vereador coloca uma situação que tem me preocupado nos últimos dias, não só a mim, mas eu acredito a grande maioria dos vereadores desta casa, vereadores esses que têm sido procurados por funcionários, principalmente funcionários públicos municipais, ligados à área de saúde do município, que estão sofrendo consideravelmente com os berros, com os vítulos, com as ameaças, com o assédio que existe contra eles por uma pessoa que eu não sei de onde chegou. Talvez tivesse desembarcado de algum barão que coloriu o céu da cidade de São Carlos, durante duas semanas. Se não caiu do barão, deve ter caído do avião. Porque nós não podemos, em sem consciência, concordar que uma pessoa chega a São Carlos que, sem ao menos ter o seu nome colocado no diário oficial do município, através do decreto do seu prefeito municipal, passe a percorrer de forma grosseira, de forma rio, de forma nova, vergonhosa, de forma mais educada, as repartições da saúde pública da cidade de São Carlos. Fazendo ameaças, gritando com funcionários que têm história de 20, 30, 15, 16, um ano que seja, de serviços prestados a uma cidade como a cidade de São Carlos. funcionários que ajudaram a construir uma grandiosa rede pública municipal de saúde. É verdade que nós temos, e são muitos, os problemas da nossa rede municipal de saúde. mas nós não conseguimos, nem eu como presidente desta casa, nem vocês como vereadores, que são junto comigo, nem o seu prefeito municipal, nem os nossos deputados, nem a sua excelência presidente da república, nunca vai conseguir vereador nenhum. com ameaça ao funcionário, com gritarinha com funcionário, dizendo que você não serve, você é novinha, você é estagiária, você vai ser colocada daqui pra fora. Talvez o balão caindo também ali na rua Paulino de Abreu Sampaio, a rua da nossa santa casa, e lá desceu também o autoritarismo. Lá desceu também alguém que chegando, sem a linda mala e a cuia, mas chegando com sopacinha preta, lotada de prepotência, arrogância, autoritarismo, ela desceu a nossa santa graça, que passa por dificuldades, que tem pessoas na marca, que tem falta de leito na UTI, mas que tem lá homens e mulheres honradas da nossa sociedade. Tem lá o Antônio Valério Morila Júlio, que é o nosso provedor, que é uma pessoa que além de ser provedor, tem o importante cargo federal, que é o delegado de trabalho da nossa querida São Carlos e região. Lá no hotel nos figura, e um deles é do PSBB, a V. Exª, que é o tesoureiro da santa casa, o nosso querido Romão Rodrigues, que tantas e tantas eleições perdeu junto. De cabeça erguida, é verdade, com o nosso prefeito. Nós temos na Santa Casa figuras como o Marco Lagriate, que presidiu a nossa associação dos engenheiros com clientismo, um dos mais conceituados profissionais da engenharia. Nós temos na Santa Casa figuras como o Dr. Marcio Cazu, nós temos lá o Aldomiro Pedrinho, o Celso Pedrinho, dois grandes industriais dessa cidade, e que são beneméritos, não só com a Santa Casa, mas com diversas entidades da cidade de São Carlos. E lá, a arrogância, a prepotência que caiu com os balões, disse que lá está tudo errado, que lá tem falcatrua, que lá tem desonestidade. Eu quero dizer que da minha parte, até que me prove ao contrário, porque não seria uma pessoa que caiu ontem de paraquedra ou de balão, que vai avaliar pessoas como essas que são, eu citei algumas e tem muitas outras, que estão na Santa Casa e que nós vereadores, nós as sociedades são carneses, que aqui vivemos, que aqui moramos, sabemos que são pessoas sérias, honestas, dignas e que largam os seus afazeres, meu caro Rodrigo. Muitas vezes, quase se dedicar à causa da Santa Casa. Jornal TBC Web.